Começando mais um react aqui no nosso canal, nosso planeta do conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui no meu canal, que estão aqui online. Pra quem não me conhece, sou o Biólogo Gabriel. E hoje a gente vai continuar a nossa saga de desafios, não, saga de reacts. Olha só, urso polar versus chile siberiana. A gente já fez, né? Em breve vou trazer, acho que esse aqui eu já fiz, eu não sei dizer se eu fiz esse do ordinário. Mas hoje nós vamos reagir, ó, descoberizando. Vamos ver o relato que ele trouxe aqui pra gente. Quem venceria entre o urso polar e o tigre siberiano? Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa muito like no vídeo, bora lá. Bora reagir. Quem venceria uma luta entre... Puta, galera, eu... Eu esqueci de colocar o headphone pra funcionar, eu esqueci de conectar o cabo. Mas enfim, agora vamos, agora vamos, agora o áudio tá da hora, vamos lá. Entre um urso polar e um tigre siberiano. Os ursos polares e os tigres são os predadores supremos, ocupando o topo de sua cadeia alimentar. O urso polar também é chamado de urso branco, urso do mar ou mesmo urso polar. É um grande urso do norte encontrado em toda a região ártica, exceto por uma subespécie de urso pardo. O urso polar é o maior e mais poderoso carnívoro em terra. Ele não tem predadores naturais e não conhece o medo dos humanos. Só um instantinho, vamos voltar aqui, vamos ver o que ele falou. Eu não entendi muito bem o que ele disse. Ele quer dizer, de acordo com a biogeografia, foi isso? O urso do norte encontrado em toda a região ártica, exceto por uma subespécie de urso pardo. É, o que ele não está dizendo, não sei se ele quer dizer se existe uma subespécie de urso pardo que é maior que o urso polar, não existe, tá? Se foi isso, existe uma correção, porque o urso polar é o maior urso que existe no mundo. O maior urso que existe no planeta. Essa subespécie de urso pardo que é a segunda maior de todos os ursos e a maior subespécie de urso pardo é o Kodiak, né? Da ilha de Kodiak, mas enfim, só pra deixar claro. O urso polar é o maior carnívoro da Terra, isso já tá meio provado. Carnívoro do ambiente terrestre, tá? Não é de todos, de todos é a orca, que é o maior predador do oceano e o maior predador do planeta. O urso polar é o maior e mais poderoso carnívoro em Terra. Ele não tem predadores naturais e não conhece o medo dos humanos, tornando-se um animal extremamente perigoso. O tigre siberiano, também conhecido como tigre amor, é o maior de todos os felinos selvagens do mundo. Atualmente, existem apenas cerca de 400 tigres siberianos na natureza. Descrição Os ursos polares são corpulentos, com pescoço longo, cabeça relativamente pequena, orelhas curtas e arredondadas e cauda curta. O macho, que é muito maior que a fêmea, pesa entre 410 e 720 quilos. Ele cresce até cerca de 1,6 metros de altura, no ombro e 2,2 a 2,5 metros de comprimento. A luz solar pode passar pela pelagem espessa, seu calor sendo absorvido pela pele negra do urso. Os pés largos têm solas peludas para proteger e isolar, além de facilitar o movimento sobre o gelo, assim como a pele irregular nas solas do pés, que ajuda também a evitar escorregões. Garras fortes e afiadas também são importantes para obter tração, cavar através do gelo e também matar presas. O tigre siberiano tem em média cerca de 3,3 metros de comprimento, com uma cauda medindo 1 metro. Os machos adultos de tigres siberianos podem pesar até 320 quilos, enquanto as fêmeas são... É isso gente, acho que teve um vídeo que eu fui comentar sobre quem venceria, o vídeo passado, eu devo ter me confundido, tá? Então eu tive um pequeno errinho ali, na hora que eu quis falar que o urso chegava entre 500 e 700 quilos, eu acabei confundindo, eu falei que alguns tigres poderiam chegar a 500, não, tá gente? Não. Então, o máximo foi exatamente entre 310, 315 e 320 quilos, tá? Essa é a medida exata do peso da massa corpórea do tigre siberiano. O urso polar, ele chega entre 500 e 700 quilos, pode chegar até 800, 900. Teve um caso hiper raro de um urso polar lá de uma tonelada, isso um macho adulto, mas é raríssimo de acontecer, raríssimo, até quase impossível, porque ele vai chegar ali até uns 700, 800 quilos. Enquanto o urso polar do Kodiak pode chegar até uns 600, 700 quilos, aproximadamente. E o tigre siberiano vai de uns 280, 290, até uns 310, 315 quilos, 320 quilos, por aí. Não passa disso, tá? Peço desculpas a confusão que eu fiz. Então, essa que é a medida exata. Significamente menores, pesando até 180 quilos. Os tigres siberianos se distinguem por sua pelagem listrada, semelhante a impressões digitais únicas das pessoas. Nenhum dois tigres tem os mesmos padrões de listras. Os tigres siberianos diferem de outros tigres, porque tem menos e mais claras listras e também tem juba. A juba, além de sua pelagem grossa, ajuda a mantê-los aquecidos. É, não é bem uma juba, né? É um pouquinho de pelo ali, é como se fosse uma juba, só que pequena, né? Não é exatamente aquele jubão igual do leão, né? Mas tem sim uma camada de pelos mais longa, mais grossa. Porque o tigre siberiano, ele habita um ambiente mais gelado, mais frio, né? Uma vegetação de taiga, de tundra. Então, obviamente, como é um lugar gelado lá na Sibéria, ele precisa dessa adaptação. Ele precisa de uma massa muscular mais presente. Ele precisa de pelos mais grossos e mais longos para poder proteger o do frio. Enquanto o tigre de bengala já não tem uma camada tão grossa de pelos, né? Igual o tigre siberiano, a gente vai vendo a diferença. Mas é assim, lembra bem uma juba, é como se fosse uma juba. Essa camada de pelos que tá aqui na região da cabeça, da orelha, ali do focinho aqui, da mandíbula, do maxilar. A gente percebe que tem esses pelos. É como se fosse uma mini juba, mas não é uma juba. Aquela juba clássica, igual do leão. Habitat e distribuição. Os ursos polares são encontrados apenas no Ártico. Os habitats mais importantes para os ursos polares são as bordas do gelo marinho, onde correntes e ventos interagem, formando uma matriz continuamente derretida e congelada de blocos de gelo e canais. Devido às mudanças climáticas, a planície costeira está se tornando uma área de maternidade mais crítica com a diminuição do gelo marinho. Embora algumas populações estejam bem, a população do mar de Belfort Sul, que reside no Ártico do Alasca e do Canadá, está lutando para sobreviver. Com apenas cerca de 900 ursos restantes, uma diminuição de mais de 50% em relação a estimativas anteriores. Tigre Siberiano. Esse grande felino vive em uma área muito menor do que costumava percorrer historicamente. A maioria dos tigres siberianos vive no leste da Rússia e no norte da China. Sua população vive principalmente na cordilheira de Sirhot Alim. Os habitats primários do tigre siberiano são taiga, floresta de Bétula e floresta boreal. Eles vivem em condições muito severas. Os invernos são extremamente frios e a neve pode ser muito alta durante o inverno. A grande maioria da população vive em regiões montanhosas remotas, longe de qualquer assentamento humano. Muito da escolha de habitat também gira em torno da disponibilidade de presas. Alimentação. Olá, eu sou o Marco. E sem gritos na educação, eu não poderia estar aqui na universidade onde estou hoje, que é Stanford University. Eu não poderia estar no vídeo. Os ursos polares são solitários e predominantemente carnívoros, se alimentando especialmente da foca anelada, mas também da foca barbuda e também de outros pinípedes. O urso carça focas descansando no gelo, as embosca perto de buracos de respiração e escava filhotes de focas de abrigos de neve onde nascem. Como sua presa é aquática, os ursos polares são excelentes nadadores e eles até são conhecidos por matar baleias beluga. Ao nadar, o urso polar usa apenas os... Exatamente, o urso é habilidosíssimo na água. É muito bom como um nadador, gente. E esse urso polar, por isso que ele é chamado de ursos marítimos. Ele nada super bem no mar, gente. É difícil nadar no mar. Onde tem a maré, onde tem muita correnteza e o urso não tem esse problema. Ele consegue ir lá e capturar presas pesadas na água, que é o ambiente delas. Como a morsa, como foca, como beluga, que na verdade não é a baleia, tá? É golfinho, tá? Porque é o D'Ontoceto. É um cetáceo com dentes e não com aquele filtro que as baleias têm. Os membros anteriores. Uma adaptação aquática encontrada em nenhum outro mamífero quadrúpede. Os ursos polares. Calma lá. É... Até que faz um pouco de sentido o que ele tá dizendo. Mas a gente sabe muito bem que outros animais nadam super bem. Animais terrestres que nadam super bem. O tigre nada super bem. Não é o melhor felino nadador. O melhor felino nadador a gente sabe que é a onça-pintada. A onça faz a mesma coisa que o urso faz. De ir lá e capturar presas aquáticas. Presas semi-aquáticas. São difíceis de serem capturadas. E a onça vai lá e captura jacaré. Captura sucuri. Gente, sucuri. Imagina pegar uma Nexmorinus, uma sucuri verde. Ali no rio Amazonas. Não é problema pra onça não. A onça faz assim e pegou já. Mesma coisa que o urso faz lá no Ártico com as focas. Com as belugas e as morsas. Enfim. É... Então... Os mamíferos terrestres. O urso polar, ele pode ser o melhor início entre os mamíferos terrestres. Mas não quer dizer que é o único que tem essa adaptação. São oportunistas. Além de predadores, eles consumirão peixes mortos e carcaças de baleias encalhadas. E comerão lixo próximo a assentamentos humanos. O tigre sibriano precisa de presas grandes para sobreviver. E suas principais presas são ungulados, javalis, viados. No verão, os tigres podem se alimentar de animais menores. Como texugos e cães guaxinis. Os ursos compõem cerca de 3% da dieta do tigre. Existem raros casos registrados de ursos pardos adultos sendo mortos e comidos por tigres amor. Filhotes de urso pardo são mortos com mais frequência... Sim, tem que ser os filhotes. Tá, ursos pardos que estão lá. É aquilo, gente. Porque o urso kodiak, que é o maior urso pardo que tem, ele vive nas ilhas kodiak. São próximas lá dos Estados Unidos. Então, essa região aí da Ásia, da Sibéria ali, próxima ao norte da China, então já são ursos pardos de outras subespécies. Isso, os filhotes, porque obviamente os filhotes são mais frágeis, são menores. Então, vai ficar mais fácil para o tigre capturar um filhote. Mas se ele encontrar uma mãe feroz, aí ele vai ter problema. Ele vai se sentir intimidado. Porque, né, ursos pardos, gente, são enormes. Esses maiores, as subespécies maiores, se forem entrar em confronto com o tigre, o siberiano, vai ter a maior chance de vencer o X1, tá? Porque o tigre não consegue vencer os ursos assim com facilidade, não. Urso polar é a certeza que perde, tá? Urso pardo kodiak é a certeza que perde. Urso grizzly é a certeza que perde. Urso pardo europeu é a certeza que consegue vencer o tigre. Então, só para deixar bem claro, tem que ser um filhote, um juvenil que esteja desprotegido, longe da mãe. Que se encontrar a mãe, a mãe vai, ó, dá um supapo no tigre e ele vai acabar fugindo, ele vai acabar morrendo. Porque ele não tem chance de vencer o urso, porque o urso é muito mais poderoso do que ele nos armamentos. E o menor urso negro do Himalaia também aparece no cardápio do tigre siberiano. Seu método de caça envolve principalmente furtividade. Eles se aproximam o máximo possível de sua presa e saltam sobre ela para capturá-la e matá-la. Os ursos polares são solitários, exceto por pares acasalando e fêmeas com filhotes. Eles podem entrar em competição uns com os outros quando há chance de se alimentar de uma foca morta. Os ursos polares podem mergulhar debaixo d'água para pegar a sua presa, mantendo os olhos abertos, enquanto segura a respiração por até dois minutos. Eles são inativos por grande parte do tempo, deitados, dormindo ou esperando. Ao contrário de outros ursos, os ursos polares não invernam no inverno. Já os tigres são animais solitários, exceto durante a temporada de acasalamento e quando as fêmeas dão à luz. Eles gostam de estar principalmente sozinhos, percorrendo seus vastos territórios em busca de comida. Eles são territoriais, marcando seu território com arranhões em árvores. Esses animais são mais ativos durante a noite, quando sua presa está mais ativa. No entanto, podem estar ativos a qualquer momento. Eles são nadadores muito bons e podem matar presas enquanto nadam. Agora é hora de descobrir quem ganharia em uma luta. O urso polar ou um tigre siberiano? Estamos falando dos dois maiores e perigosos criaturas da vida selvagem. Se ambos se enfrentarem, o que acontece? Com base no fato de que os tigres siberianos, às vezes, realmente caçam e conseguem se alimentar de ursos pardos, muito maiores que eles mesmos, digamos que o tigre siberiano definitivamente tem uma boa chance de ganhar. E os ursos... Não. Como eu acabei de falar, gente, eu já venho apontando pra vocês, já há muito tempo, em vários vídeos que a gente veio falando, é 100% de chance de vitória por urso polar contra o tigre siberiano. Não dá pra comparar. O urso polar, chegando a 700 quilos, contra um tigre siberiano de 300, 310, 320, por mais que o tigre tenha esses dentões afiados, essas garras mais afiadas, seja um animal mais rápido, mais ágil, mais leve, não tem como abater uma presa tão poderosa quanto ele, e mais pesada. Entendeu? Com a pata maior, força maior, porque a musculatura é muito mais desenvolvida, porque o animal é mais pesado, a gente não tem como comparar, não. Por mais que o tigre tenha dentes e garras afiadas, o urso também tem, e é muito maior, uma patada já derruba o tigre assim facilmente. O tigre vai tentar subir nele, o urso faz assim, e o tigre cai pra trás. Entendeu? Não tem como o tigre siberiano vencer o urso polar, menos que contra um filhote desprotegido. E eles vivem em ambientes diferentes, não tem como você colocar os dois, a menos que você já ir num cativeiro, mas é claro que o urso polar vai ganhar. Isso já foi provado, gente, cientificamente. Não tem como o tigre vencer não, gente. Desculpa, não dá não. Não dá pro tigre não. Os ursos pardos grandes não são muito menores ou menos pesados que os ursos polares também. Então, se os tigres siberianos podem matar ursos pardos grandes... Não, isso não é verdade não. Tem que ser o urso pardo menor. Tem que ser as subespécies menores. Se for o europeu, o cinzento ou o kodiak, não dá pro tigre. Se não consegue passar por esses três pardos, não passa pelo polar. O que eles foram confirmados a fazer muitas vezes, é muito plausível concluir que um tigre siberiano pode vencer uma luta com o urso polar. O único jeito dele vencer o urso polar é correndo dele. Na corrida. Vamos postar a corrida, os dois? Ele ganha na corrida. Ah, no x1 não ganha não. Mesmas táticas que ele usa para caçar e matar ursos pardos grandes com sucesso. O tigre siberiano é o maior felino muito rápido e se move com grande velocidade e agilidade superior. Um corpo musculoso, grande e forte. Tá, ele tem esse corpo musculoso grande e forte, mas é, o urso polar tem o triplo do que ele tem de massa. Aquele urso, gente, ele é pesado. Ele pode passar os setecentos quilos muitas vezes, o urso polar, mas é aquilo que eu falei pra vocês, gente. Aquele bicho é puro músculo. Ele não é pesado de gordura. Ele tem uma capa de gordura pra proteger. Ele tem aquele pelo grosso. Ele tem uma pele rígida. Ele tem a gordura, mas ele é puro músculo, tá? Ele tem essas quatro camadas? Tem, mas ele é puro músculo. Sabe? E não tem como se comparar. Ele vai tentar, o tigre vai tentar morder, não vai conseguir nem passar pela pele. As garras não conseguem passar, não conseguem atravessar a pele, causar ferimento profundo. Talvez uma arranhão, umas mordidas vão causar ferimentos superficiais. Diferentemente do que o urso pode fazer. O tigre não tem todas as camadas protetoras. Entendeu? Então, o urso vai dar uma mordida, vai dar um arranhão no tigre, vai causar ferimentos profundos. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração, gente. O tigre não consegue vencer o urso polar. Pode vencer, às vezes, um urso negro ali, de vez em quando. De preferência, quando é filhote. Agora, um urso polar macho adulto no auge contra um tigre siberiano macho adulto no auge é a vitória do urso na certa. Vandíbulas grandes e poderosas, caninos muito longos e afiados, com madagas e garras cetráteis, extremamente afiadas e curvadas para segurar muito firmemente. Suas vantagens são que eles são mais leves, não tão grandes e volumosos em comparação com os maiores ursos. Sua pele não é tão espessa quanto a de um urso e tem um nível de resistência baixo. Os ursos polares são os maiores predadores mamíferos terrestres. São tão enormes e têm uma constituição física muito volumosa, uma camada de pele muito espessa e gordurosa que é difícil de penetrar na maioria das áreas. Peso total do corpo muito pesado, patas muito fortes e grandes. As desvantagens deste urso são que eles têm caninos curtos e pequenos em comparação com os tigres, garras muito longas, mas não muito afiadas, movimentos e reflexos mais lentos, definitivamente não tão rápidos quanto os grandes felinos e muito pouca agilidade. Nenhum dos animais é bom em resistência. Os ursos polares superaquecem rapidamente e os tigres são mais construídos para ataques breves de agressão. Para um tigre siberiano sem o elemento surpresa versus um urso polar adulto totalmente crescido, é uma aposta razoavelmente segura que o tamanho absolutamente massivo do urso polar ajudará a vencer em um confronto mortal versus o maior gato do mundo. No entanto, se um tigre siberiano grande e totalmente crescido tiver o elemento surpresa, então ele pode ter sorte o suficiente para cortar ossos e tendões suficientes no pescoço do urso com sua emboscada no pescoço incrivelmente poderosa e paralisante. Os russos também encontraram pelos de tigre em fezes de urso, indicando que esses predadores terrestres maciços ocasionalmente atacam e matam tigres. Então, eu diria que eles estão igualmente equiparados com uma chance de 50-50 de ambos... Não, 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 não. Não é 50%, não. Bom, já deixei bem claro a porcentagem. Vamos dizer assim, 99,99999% para o urso polar contra 0,00000000001% para o tigre. Não dá, não dá, gente. O tigre vai virar gatinho para o urso, gente. Não dá. Esse aqui, ó, esse é o maior predador terrestre, gente. O único animal que poderia vencer seriam herbívoros, né, animais terrestres. Hipopótamo, rinoceronte, elefante. E na água, né, na água quem venceria o urso polar? Tubarão, né, tubarão branco. Crocodilo do Nilo, crocodilo da água salgada. Isso na água, porque na terra o urso poderia ganhar. E, obviamente, a rainha dos mares, a orca, que vence todo mundo. Entendeu? Gente, contra o urso polar, no ambiente dele, ninguém consegue passar por ele. Tá? Não adianta tigre siberiano, não adianta tigre de bengala, não adianta leão, não adianta onça-pintada, leopardo, nada. Todos os felinos viram gatinho. Pro urso polar, gente. É fato, o urso é o rei. O urso é o rei. Ambos os tigre siberiano e o urso polar ganhando em uma luta entre si. Poderia ir de qualquer maneira, dependendo de qual animal usa suas armas e forças da melhor maneira para obter a vantagem. Ou seja, se colocássemos um roteiro, talvez poderíamos decidir melhor. E o que você acha? Quem venceria em uma luta? Tigre siberiano ou o urso polar? Urso polar. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever. Pode deixar o like aí, gente. Vamos lá no canal aí do Descoverizando, que é muito bom. Desculpa, eu tive que fazer as correções, eu tive que fazer meu papel de biólogo. É normal a gente errar, eu já confundi também. Entendeu? Eu falei que tigre pesava mais, só que na verdade eu era para ter falado urso, só que eu confundi. Eu acabei errando, acabei invertendo a frase. Essas coisas acontecem, mas enfim, gente, para deixar bem claro. Não existe mais discussão. Já descobrimos quem vence esse duelo entre dois titãs. A gente sabe que são dois titãs. Mas é claro que o urso polar ganha, gente. Não dá para o tigre. É isso. Até o próximo vídeo. Deixa like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe meu conteúdo com sua família e amigos, me sigam nas redes sociais, os álbuns vão estar na descrição. Lembre-se do nosso bordão, o conhecimento vai dominar o planeta, porque aqui é o planeta do conhecimento. Até o próximo vídeo, guys. Beijo, um abraço a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Fui!